Do dólar agora, essa mentoria, 13 operações, 13 operações, essa aqui era de 4 contratos, não era, mas só 2, 2, 2, 2, teve essa zerada, teve stops em curto, e aqui, 2, 2, 2, 2, teve esses 4 contratos aqui, mas não contou não, beleza? Vai pegando, pega, 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 treina, 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 é o dólar com a parcial de 1.5, stop bem curtinho e alvo grande, porque você conseguia arrastar e tem dia que paga, e paga muito, e paga muito, paga muito, só depende do de estudar, então gravei a aula de mentoria, vou postar agora no YouTube, assiste lá, tá valendo a pena, treina, vem pro treinamento, vem virar a chave no day trade, bora bater essa meta junto, a sala tá de graça praticamente, 50 reais de hoje até dia 30, depois volta 100, e o operacional tá barato demais, no Pix, no cartão, de 800 pra 600 reais, tá de graça, vem operar com a gente, vem instalar os indicadores aqui, os indicadores, e a venda, e a venda era bonita, ó, ó, e a venda, e a venda é, era bonita, tá vindo aqui, falha de turbo, já tá querendo dar outra venda aqui, ó, tá querendo dar outra venda, vamos ver se vem, porque que eu vendi aqui, ó, só por causa dessa linha aqui, ó, exaustão, exaustão, só por causa dessa linha, pegou parcial, salva no 0 a 0, salva no 0 a 0, é o que eu ensino, ó, salva no 0 a 0, já pegou o take, ó lá, salva no 0 a 0, se você salvar no 0 a 0, você não fica negativo, não fica negativo, nunca, 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 mas se você entra na operação, de novo, se ele virar pra baixo, ó lá, amarelo já virou pra baixo, ó lá, se pegar parcial de 1 ponto e meio, ó, você vem aqui, salva no 0 a 0, salva no 0 a 0, tá aqui, eu tô mostrando ao vivo, salva no 0 a 0, se você salvar no 0 a 0, você não vai ficar negativo nunca, 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 só depende de você, pegou no 0 a 0, beleza, bora pra cima, trader, vou postar a mentoria agora, deixa o like, compartilha, bora virar a chave juntos, beleza?